Alguns anos atrás eu gravei um vídeo aqui, mostrando o local e dizendo que dava para melhorar. Onde é que está melhorando? Estão em obra ainda, estão fazendo uma espécie de uma pista para caminhada. Legal, né? Estou dizendo que foi por minha causa, viu? Mas, bom dia! Mas, tem uma obra aqui, né? Aí o pessoal faz a caminhada aqui, vindo daqui, aí dá a volta ali, lá para trás, dá uma voltona. E agora fizeram uma aqui dentro. Tem obra ainda, ó. As madeiras, ó. Legal, ó. Depois que eu não tiver tudo concluído, eu mostro de novo. Que bom que... Não sei se foi um vereador, não sei se foi o pessoal da associação ali, mas alguém fez alguma mudança aqui. Isso é bom.